Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Francisca, criadora desse canal Mini Orquidário na Laje. Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje, gente, é mostrando um pouquinho como eu faço para entregar as plantas aos meus clientes, tá? Como eu embalo as plantas para ir para os meus clientes. Lembrando que essas plantas aqui vão ser entregues em mãos aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, elas são diferentes à forma de embalo, tá bom? Vou mostrar para vocês um pouquinho como é que eu faço, tá? Essa daqui é uma planta grande, uma planta bem grande. Arrumei esse saco aqui, coloquei ela. E eu vou embalar ela com papel bem grande. Aqui, ó. Eu pego aqui. Não sei se está dando para ver, mas além do plástico que ela vai, eu faço esse... Ai, meu Deus. Ainda faço esse embrulho aqui, tá? Que é para mim ter garantia que a planta vai chegar bem na mão do cliente. Esse papel está muito grande para ela. Deixa eu dobrar ele assim. Aqui, ó. Eu faço esse embrulho aqui assim. Faço esse embrulhinho aqui. Vou ter como um dos melhores, mas é uma forma dela chegar bem protegida lá na casa do cliente, né? E eu guardo ela em caixa. Coloco elas assim, bem agrupadas. Essa aqui vai no saquinho que veio nela. Essa aqui ainda vai no saquinho que veio nela ainda. Coloco papel de seda assim. Bruno, todo mundo para chegar muito bem lá na casa do cliente. Tá? Faço um guardadinho assim, ó. Vai muito bem. Chega todas muito bem, tá? Nunca tive reclamação nenhuma. Até mesmo acho que eu já mandei poucas bocas. Chega todas muito bem. Olha que planta linda que ele adquiriu, olha. Não é linda essa planta, gente? Lindinha, né? Eu me certifico se a planta também tá bem. Olha uma croma dele também, tá bem bonita. Essa croma eu não tenho no saco dela. Então, tem esse suporte aqui, ó, de mamão. Geralmente eu compro mamão bem. Aí eu pego e ponho ela aqui dentro, olha. Pra não cair nenhuma folhinha. Aqui não esbarra nada nela. Olha. Olha como é que ela fica, gente. Fica super bem, né? Muito bem. Às vezes eu ponho na viagem, eu coloco essa proteção. Coloco papel higiênico e ainda coloco papel seda ainda. Que é pra ela ir bem mesmo, tá? Olha, ainda faço isso, ó. Pra ter uma certificação que não vai encostar nada nela. Ó. E eu vou só guardando aqui na caixa do cliente. Gente, aproveitando, como eu tô falando aqui de forma de envio, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Essas plantas aqui, eu tô indo entregar porque, na verdade, eu vou entregar na Barra da Tijuca. É aqui pertinho da minha casa. Eu pego uma condição só, tá? E mesmo assim, eu tenho alguma coisa pra resolver lá hoje. Então, eu tô aproveitando, tô entregando pra dois clientes hoje, tá? Mas é o quê? Porque são coisas fáceis de fazer, tá, gente? Não é coisa difícil de fazer. Olha aqui uma outra planta dele. Não é uma coisa difícil de ser feita. Não é contramão. Pra mim é fácil. Olha aqui. Gente, eu vou dar uma pausa, tá? E daqui a pouco eu volto. Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito comprido. E mostro pra vocês como é que ficou as plantas todas na caixa, tá bom? Então, gente. Então, agora eu acabei aqui o embrulho. E olha só. É tanto papel que quase você não consegue nem ver a planta lá dentro, olha lá. Gente, é muito papel, né? Mas é pra segurança da planta, tá? Pra chegar bem. Olha lá. Uma menina variegata. Olha que linda que tá. Gente, é muito papel. Muito, muito papel mesmo. Você não consegue nem ver a pobrezinha da planta de tanto papel. Dá trabalho até pra tirar. Pra mostrar pro cliente que eu estou colocando todas as plantas aqui dentro embrulhadinha. Tudo bonitinho. Olha isso aqui, ó. Como é que vai dentro de uma caixa. Pra envio pra outra cidade, tá? Pra outro estado, eu tiro dos vasos, tá? Essas aqui estão todas envasadas, tá? Porque vai ser entregue em mãos. Eu vou entregar na mão do cliente. Ele gosta que as plantas... Eu também gosto que as plantinhas cheguem assim, né? Tudo bem. Tudo arrumadinha pra ele só iniciar o seu cultivo. E tá aí, gente. Então, é isso aí. É uma forma do meu carinho com as plantas. O meu cuidado com as plantas, tá? Eu espero que tenha agradado a todos vocês. Quero agradecer a cada um que comprou as plantinhas. E que tá comprando plantinhas comigo, tá? Gratidão sempre. É... Agradecer a cada um de vocês. Gente, não esqueça de deixar o seu like, tá? É muito importante o seu like. Pra que o canal cresça mais ainda, como tá crescendo. E se quiser compartilhar, gratidão, tá, gente? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.